A EB promove a Masterclass Sopas Reduto do Património e da Sustentabilidade já na próxima quinta-feira no Mercado Municipal de Braga. Ainda pode fazer a sua inscrição. Já estão disponíveis no nosso site as próximas ações de formação Emprego Mais Digital. Ainda neste mês de março, arrancam as formações de Marketing Digital e Publicidade nas redes sociais. Garanta já a sua inscrição. Em abril, no dia 10, o Salão Nobre da EB acolhe o Workshop Protocolo Empresarial Planear e Organizar Eventos de Excelência. Os lugares são limitados. Garanta já a sua participação no nosso website. No nosso site pode também inscrever-se na Conferência 25 de Abril, a Economia Portuguesa 50 anos depois. Este evento, a ser realizado no dia 11 de Abril, no Salão Nobre da EB, promete ser uma oportunidade imperdível para refletir sobre o percurso económico de Portugal desde a Revolução dos Escravos. Faça já a sua inscrição no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto à EB.